Música 11ª Reunião Técnica Estadual sobre Plantas Bioativas e 1ª Feira da Agrobiodiversidade, dias 26 e 28 de setembro em Erechim. Primeiro Seminário Regional de Agroindústria Familiar, dia 28 de setembro na Fundação Casa das Artes, em Bento Gonçalves. O churrasco é uma tradição da culinária gaúcha. Seu preparo depende do tipo de carne, da região e da quantidade de pessoas para saboreá-lo. No acampamento Farroupilha, aqui em Porto Alegre, durante o mês de setembro, os gaúchos revivem as tradições e os costumes campeiros. Oportunidade em que a culinária é apreciada, principalmente o churrasco. Hoje nós vamos ver como se faz o autêntico costelão gaúcho. Música Durante o final de semana, a gauchada se reúne aqui em Porto Alegre. É o momento em que o campo se muda para a cidade. E aqui as pessoas se encontram para conversar, para contar história, para curtir a culinária gaúcha e também tomar o seu chimarrão. Nesse meio tempo também se prepara um bom churrasco, um churrasco gaúcho. E hoje nós vamos aprender como se faz um costelão, que se faz nas fazendas do interior, onde os capatazes, os peões se reuniam para poder saborar o seu churrasco. Esta é a origem do costelão? Vem das fazendas? Vem, isso, vem das fazendas desde o tempo do final do avô, do meu avô e outras coisas. O costelão, esse costelão que a gente está preparando, ele é preparado em 12 horas na lenha, entendeu? Para o pessoal degustar depois, quando estiver pronto. E uma boa peça de costelão, como é que você sabe que a carne é boa? O que tem que ter? Ela tem que ter bastante gordura e ser bem carnuda. Se tiver pouca, ela fica ruim, fica dura, entendeu? Ela não fica saborosa como é para ser. Como essa aqui que eu vou te mostrar agora, ela é uma peça linda, bem carnuda, bem gordurosa. Então, isso vai ficar uma costela muito macia na hora de degustar ela. Tá certo. Uma peça dessas aqui, quantas pessoas podem comer? É na média de 15 a 16 pessoas. Tá certo. Então, ela sofre um toalete, ela é feita uma limpeza na carne? É, uma limpeza. Agora eu vou fazer, preparar ela, vou cortar ela aqui, vou preparar, tirar essa pele, vou salgar ela e vou colocar no espeto e vou levar até o fogo. Tá bem, tudo contigo, Adriano. Te vira aí. Obrigado. Pode virar. Então, agora eu vou começar a preparar o costelão para levar para o fogo. Vou começar tirando o matâmer, que isso aqui não é usado, e vou começar tirando o vazio, que faz essa parte aqui. Mostra a peça do vazio, Adriano. Essa parte aqui do vazio, a gente limpa ela e prepara para botar no fogo também, lá no espeto pequeno, na churrasqueira giratória. Entendeu? Ah, isso aqui fica separado, então. Agora, o processo é fazer a limpeza do costelão, que é isso aqui. Tirar a gordura e a pele, que é isso aqui, ó. Entendeu? Essa parte aqui, o pessoal que faz o costelão tem que ser tirado. Ó, esse aqui eu manujei para preparar um costelão, para ficar bom. Adriano, e essa gordura que tu tirou daí, ela tem alguma utilidade? Tem, ela pode ser usada assim como, vamos supor, para fazer sabão, isso aqui pode ser usado para engraxar as cordas, laço, qualquer tipo de corda de couro. Fica muito bom e macio, entendeu? Mas assim, usar para dar para bicho não é recomendado. Tem algumas pessoas que usam a gordura para começar um fogo, também serve? Também serve, também serve para fazer fogo, para iniciar mais rápido o fogo, fica muito bom. Só tem que tomar cuidado de jogar fora para os animais não pegarem. Não pegar, senão isso aqui é muito gorduroso, é perigoso fazer mal para os bichos. Então a gordura fina dela, que está muito, para não ficar muito gorduroso, para o pessoal não dizer que depois o costelão está muito gordo, então eu estou dando uma tirada por cima. Então mais ou menos é isso aqui. O assador consegue saber mais ou menos a idade, se o boi é velho ou se o boi é novo, pela costela? Tem, tem como saber, porque quanto mais larga a costela for, o boi é mais velho, quanto mais estreitinho o boi é novo. Que nem essa aqui, essa aqui é um boi novo porque a costelinha é bem estreita, vai ser uma carne muito bem macia, entendeu? Quanto mais larga a carne é mais dura, entendeu? Então aqui, esse costelão que eu estou preparando aqui, ela vai ser uma carne muito macia porque o boi é novo, o ossinho é bem estreitinho. Se eu quiser fazer uma costela pequena desse costelão, como é que a gente corta ela? Aí o senhor pega e tira aqui e vai fazer uma janela que a gente chama, não é o costelão, vai ficar uma janela. Para a gente pegar como base a mão, quantos dedos mais ou menos a largura de cada costela? Na média, três dedos, para fazer a costela normal, para a gente poder assar. Cada três dedos faz uma costela dessas aqui para assar. Tem muita gente que não gosta da carne com aquela parte do matambre, só da gordurinha, mas sabendo fazer fica bom também. Sabendo fazer fica muito bom, fica muito macia, isso vai do preparo e do assamento que tu botar longe. A carne, qualquer carne, se ela for dura, ela vai ficar macia, só que tu não pode apertar no fogo, tu tem que assar ela longe, porque ela vai se preparando devagarinho, sendo assada devagarinho, entendeu? Pode ter matando, mas a carne fica sempre macia. Tá bom, agora tu está quase preparando ela para ir para o espeto. Bom, o tempero, muita gente acha que o tempero pode ser com salmoura, pode ser com alguma mistura, com ervas, mas o gaúcho não é assim. Não, nós aqui, nós gaúchos, só usamos sal grosso. A gente se prepara só com sal grosso, que nem agora eu vou fazer, vou botar o sal grosso, vou botar no espeto e vou levar até o fogo. É isso que o gaúcho usa para fazer o costelão. Qualquer tipo de carne, o gaúcho usa só sal grosso, não é tempero nem nada. Então agora eu preguei o sal, vou começar a salgar ela, preparar para botar no espeto. O costelão é salgado desse tipo aqui, tu pega o sal grosso e vai esfregando ela, para pegar bem o sal, entendeu? Assim que a gente prepara o costelão. Só com sal grosso. Muita gente diz, bah, mas botar essa quantia de sal grosso num costelão, isso aí ninguém vai comer. Mas fica a carne perfeita, não fica salgada, fica no ponto. Primeiro salga a parte de baixo? Isso, primeiro sempre salga a parte do osso, para depois começar a parte de cima. Então aqui agora está salgado o costelão. Vou preparar o espeto, para me largar o costelão, para levar até o fogo. Não espeta a carne no costelão, a gente faz esse espeto aqui, pega um ferro e faz esse tipo de coisa aqui, para colocar o costelão que é mais fácil e mais prático. A gente coloca ele, aperta e amarra ele, para não ter perigo de cair. Então é a coisa mais fácil que tem para poder fazer mais rápido o costelão. Porque na correria o pessoal é mais fácil, entendeu? Só que o gancho não alcança, para poder fechar o costelão. Então a gente tem que botar um arame, então aqui agora eu vou começar a fazer o atil, para não ter perigo de cair. O costelão está pronto, está salgadinho, estou levando ele para o fogo, para o pessoal poder degustar ele daqui 12 horas. Onde eu larguei o carvão, para ser assado em 12 horas. É dar para fazer uma provinha para cada um, hein? Olha aí que beleza. Ele pega com a mão, né? Pode pegar com a mão. O gaúcho verdadeiro ele pega com a mão. Macia? Fica à vontade. Macio? Macio demais. Então eu estou convidando todo o pessoal que vem aqui para o Rio Grande do Sul para provar esse maravilhoso costelão que a gente prepara aqui no Rio Grande do Sul. Outro churrasco também, não só o costelão, como outro churrasco. Galeta, salsuchão e costela. Bem gostosa e saborosa aqui na churrascaria do gringo e em todo o Rio Grande do Sul. Era isso aí. Olha só que beleza. É muito bom reunir a família e os amigos para preparar um bom churrasco. Isso mesmo, Helen. É ótimo. O churrasco é uma comida saudável que a gente precisa é não cometer abusos. O importante é estar reunido com a família, cultivar amizade, compartilhar histórias e na companhia do nosso tradicional chimarrão. É verdade, muito bom mesmo. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br ematerrs. Cartas e e-mails recebidos por nossa produção. A primeira carta vem de Santos, São Paulo e quem escreve é Alzira Correia Dias. Ela nos conta que gosta de fazer bolos e levar para as pessoas que estão doentes e que não tem oportunidade de comer essas delícias. Por isso, ela nos pede algumas receitas. Que belo exemplo, dona Alzira. Pode deixar que nós vamos enviar as receitas para você continuar distribuindo alegrias por aí. Carta de Ponte Nova, Minas Gerais. Eva Aparecida Alves nos contou alguns problemas de saúde na família e diz que está obtendo resultados com a moringa. Por isso, ela nos pede sementes dessa planta. Mas, Eva, o trabalho da Emater com a Extensão Rural é auxiliar com informações. Nós, infelizmente, não temos as sementes para enviar para você. É aqui na nossa região, nós não conhecemos essa planta, mas vamos procurar algumas dicas a respeito para enviar para você. Um grande abraço. E o Arthur Aparecido Bacanovas, de Francisco Morates, também de São Paulo, nos conta que as galinhas estão com as canelas cheias de cascas e perdendo as penas. Ele nos pede ajuda para resolver esse problema. Arthur, nós preparamos uma reportagem no quadro Emater Responde. Em breve, nós vamos apresentar aqui no Rio Grande Rural para você. E outra pergunta que vai ser respondida no quadro Emater Responde é do Lindomar Alencar, de Anápolis, de Goiás, sobre como fazer gás natural com esterco de porco. E se você também tem alguma pergunta, sugestão ou quer mandar um recado para a gente, anote o endereço. Amigos, amigas, está terminando mais uma edição do nosso Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.